Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje vai ser mais um vlog aí do meu dia, da minha manhã e eu espero muito que vocês gostem. Agora gente, eu vou lá dar uma limpadinha no meu quarto que tá uma bagunça. Gente, ó a bagunça que tá meu quarto. Ó o meninijinho ali, tá muito bagunçado, aí agora eu vou arrumar aqui tudo e vou mostrar pra vocês, tá? Ó gente, todas aquelas roupas aí é pra me passar, tá? Tá ali que eu tampei com lençol pra não pegar poeira. Aí eu vou ver se eu consigo passar tudo hoje à tarde, porque são roupas que ela ganhou, bastante roupinha. Então eu já peguei, já lavei e já vou passar tudo também. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o... A Laís não foi pra escola. Ai, só foi o Luiz hoje. Ai, eu tô aqui na minha bagunça, né, gente? Arrumando a casa, arrumando... Não deu pra mostrar muita coisa pra vocês na hora que... Antes do meu esposo sair, mas é porque... Tá, foi uma correria. Ele saiu até atrasado. Já dei o almoçinho pro Ferro, o Ferro já almoçou, mas daí eu vou comer alguma coisa, fazer também alguma coisa pra me comer, porque eu só esquentei comida pra ele. Música... Música... Bom, gente, hoje eu não vou passar pano, não, porque ontem o meu esposo passou pano na casa todinha pra mim, com querosene, né, porque, infelizmente, a gente já achou escorpião nessa casa, a gente... Mais de uma vez, então... Querosene ajuda, né? É dica da minha mãe. A gente que tem três filhos, não é muito fácil quando a gente acha um escorpião na casa da gente, porque vocês sabem, né, gente, que escorpião é muito perigoso, né, não é mais quando você tem filho pequeno, né? Então a gente sempre procura estar olhando os cantos, a gente sempre procura estar arrumando. E da última vez, quem achou o escorpião aqui em casa foi meu filho, tá? Meu filho... Ele foi no chão e falou assim, Papai, o que é isso aqui? Aí, quando meu esposo foi ver, era um escorpião. A gente ficou muito nervoso, sabe? Porque não é fácil, né, gente? E agora a gente não pode mudar de casa, então... É bem difícil. Gente, não repara, o machucado tá bem feio, ó. Tá doendo muito pra fazer serviço isso aqui. Então, gente, não é fácil, sabe, lidar com essa situação e tudo. Mas a gente não tem escolha no momento. Então, sabe, a gente fica meio sem saída, né? Mas, onde minha esposa limpou toda a casa com querosene, hoje só tá bem empoeirada, porque meus filhos fazem muita bagunça e traz muita bagunça durante o dia pra casa. Então, agora eu vou arrumar aqui o quarto deles, que eu já vou mostrar pra vocês a bagunça que tá. Gente, olha a situação da cama deles. É o seguinte, como a gente achou o escorpião aqui, eles dormiam, cada um na sua cama. Pode ver que tem duas camas de solteira aqui. Mas como a gente ficou com medo e tudo mais, porque esse colchão de casal ficava atrás da cama, porque eu não tinha onde pôr. Então, a gente ficou com medo, sabe, de deixar no chão e tal, e o bicho subia. Ai, nossa, paranoia, né, gente? Então, o que a gente fez? Eu peguei o colchão de casal e coloquei aqui. Então, os dois tá dormindo e juntei as duas caminhas de solteiro. Então, os dois tá dormindo em cima do colchão de casal agora. Gente, por causa da cesariana, eu procuro não me esforçar muito, porque eu ainda sinto dor na cesárea. Tá? As duas estão bem moderadas? Bem moderadas, graças a Deus. Nossa, eu quase não preciso tomar remédio pra dor. Mas ainda, às vezes, eu tenho que tomar, porque ainda dói. E vai fazer um mês de cesárea amanhã. Vai fazer um mês que a Liz nasceu. Então, mas ainda sinto dor. Mas, graças a Deus, é uma dor que é de boa, que é tranquilo, consigo fazer tudo. Mas, mesmo assim, eu procuro pegar um pouco leve ainda, né? Pra não correr nenhum risco de ter que ficar internada de novo. Não dá certo ficar internada, não. Ainda mais quando você tem três crianças em casa. Não dá muito certo, não, gente. É o seguinte, gente. Eu coloco uma coberta pra cada criança, né? Uma coberta pra Luís e uma coberta pra Larissa. Porque os dois na mesma coberta, eu nunca acho que dá certo. Então, vamos lá. Dei uma leve organizadinha aqui, tá, gente? Meu esposo colocou o aquário. O aquário do Beta dele, bem aqui. É o peixinho do meu esposo. A gente não tava gravando, mas agora eu tô limpando aqui, ó. Agora eu tô dando uma limpada aqui nesse armário, tá? Vou dar uma organizada, vou arrancar essas coisas aqui e vou organizar. E eu vou... Não vai dar pra me gravar tudo pra vocês, porque aqui o espaço é muito pequenininho. O tripé não entra aqui. Então, é muito ruim pra limpar. Olha, gente. Já organizei. E o que eu queria lembrar pra vocês também. Aqui, nesse armário, eu gosto mais de guardar só as coisas do lanche. Então, tem mais copo, a sacola, o sachê, papel toalha. E só aqui em cima que eu deixo o meu pote de arroz, né? De açúcar e de café. Inclusive, tem que encher as latas que já tá vazia, né? Porque café é o que a gente mais toma aqui em casa. Gente, olha o tanto de louça que eu tenho pra lavar aqui. Ave Maria, ainda tem mais um pouco ali, ó. Quando o meu esposo sai assim, sabe? E leva a Laís, quando a Laís tá com a gente, eu consigo fazer alguma coisa. Eu consigo fazer o serviço mais tranquila, sem ser muito correndo, sabe? Porque a Laísinha também, ó, a bichinha, faz uma baguncinha. Gosta da farra. Mas tá certo, né, gente? A criança pra tá... A criança pra tá bem, ela tem que fazer bagunça mesmo, entendeu? A criança que não tá fazendo bagunça, é sinal de que tem alguma coisa, né? Minha mãe sempre falou isso pra mim. Tchau. 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 O que eu queria falar pra vocês, gente? Ser mãe de três não é fácil, né? Já tem mais de cinco meses que eu estou sem televisão na minha casa. Vocês estão vendo a minha televisão? Tá vendo? A minha televisão é uma televisão de 50 polegadas. 4K. Eu ralei e suei pra poder pagar essa televisão. E meus filhos quebrou a tela dela. Vocês acreditam nisso? Gente, estou sem televisão. Porque com certeza o conserto dela não deve ser barato. Porque a tela inteirinha não funciona mais. E sumiu tudo a imagem. Não dá pra ver mais nada. Então eu estou sem televisão na minha casa, gente. Não é fácil não. Mas, né, gente? É que nem eu falei pra vocês. Faz parte. Daqui a pouco meu esposo vai chegar com as coisas pra mim. E daí eu vou fazer as coisas. Porque agora aqui na minha lanchonete o que eu faço? Eu vendo pastel, eu vendo lanche, eu vendo suco. Estou vendendo bastante coisa. Então assim, gente, ó. É suado, sabe? Pronto, gente. Já limpei toda a mesa. Já lavei toda a louça. Agora falta só limpar o fogão que está sujo e essa parte aqui e varrer o chão, né, gente? E o que eu queria falar também pra vocês. O querosene que o meu esposo limpa o chão é querosene de casa, tá, gente? De limpar a casa. Então não é nada daquele forte não, viu? Prontinho, prontinho. Já está tudo arrumadinho. Agora eu só vou varrer o chão. Mas, gente, estava esquecendo de filmar. A gente vai fazer um pastel pra gente comer agora. Porque eu não fiz almoço. Então vai ser pastel hoje. Ficou pronto, gente, o pastel. Aqui tem pastel de frango com catupiry e de frango. E a gente vai comer. Gente, eu ia comer agora, mas minha neninha acordou. Então o que eu vou fazer? Eu já dei mamar pra ela. Aí agora eu vou trocar ela. Trocar de roupa porque a fraldinha deu uma vazadinha. Então eu vou trocar a roupinha dela todinha. E vou colocar um vestidinho que era da minha filha, gente. Inclusive eu vou deixar a foto pra vocês verem. Olha, gente, esse é o vestidinho, ó. Talvez fique um pouquinho largo ainda nela. Mas acho que já dá pra me pôr porque senão vai perder. Aí eu vou pôr com essa calcinha. Já vou arrumar já. Eu já gosto de arrumar a fraldinha. Eu vou pôr nela e já abri, já fralda. Porque, gente, ela não gosta de trocar. Então ela já gosta de abrir pra evitar muito chuva. Mamãe tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Agora, gente, eu vou dar uma mamãe pra ela. Ai, que linda. E eu vou finalizar esse vlog por aqui, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal. E não esqueça de deixar seu like. Seu like é muito importante pra mim, tá bom, gente? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.